Lição 1. Hábitos energizantes. Aiana, você já experimentou alongamento como forma de aliviar a tensão? Olá, João. Sim, o alongamento é ótimo, especialmente depois de ficar sentado por muito tempo. Realmente importa. Acho que ajuda a aliviar o estresse e aumentar os níveis de energia ao longo do dia. Absolutamente. Costumo fazer alguns alongamentos rápidos durante os intervalos do trabalho. Essa é uma ideia inteligente. Gosto de fazer caminhadas curtas também. Isso refresca a minha mente. Caminhar é ótimo. Faz o sangue fluir e limpa a sua cabeça. Você tem um alongamento favorito que gosta de fazer? Adoro o alongamento lateral. É incrível para minhas costas. E você? Eu gosto do alongamento dos isquiotibiais. Realmente ajuda depois do treino. Isso parece bom. Eu deveria adicionar isso à minha rotina. Que outros hábitos você tem? Procure beber bastante água. Manter-se hidratado é fundamental para obter energia. Sim, muitas vezes esqueço-me de beber bastante água. Faz uma grande diferença. Realmente importa. E também procuro comer lanches saudáveis, como frutas e nozes. Ótima escolha. Lanches saudáveis podem manter sua energia alta sem cair mais tarde. Exatamente. É tudo uma questão de encontrar equilíbrio em nossos hábitos diários. Concordo. Pequenas mudanças podem levar a grandes melhorias na forma como nos sentimos. Claro que sim. Vamos continuar incentivando uns aos outros a permanecer ativos e energizados. Lição 2 Segredos da preservação de alimentos Ei, Ana. Você sabia que alguns alimentos podem durar muito tempo se devidamente lacrados e armazenados? Olá João, sério? Quanto tempo eles podem durar? Se bem feitos, podem durar até um ano ou até mais. Isso é impressionante. De que tipos de alimentos estamos falando? Frutas secas, vegetais enlatados e carnes seladas a vácuo são ótimos exemplos. Adoro frutas secas. Eles fazem lanches perfeitos. Você tem um favorito? Sim, eu gosto de damascos. Eles são doces e mastigáveis. E você? Sou fã de manga. Eles são tão deliciosos e nutritivos. Absolutamente. É incrível como a secagem preserva o seu sabor. Você pode explicar como selar e armazenar adequadamente esses alimentos. Claro. Para frutas secas, certifique-se de que estejam completamente secas antes de selá-las em recipientes herméticos. Entendi. E os vegetais enlatados? Devem ser amazenados em local fresco e escuro para manter sua qualidade. Isso faz sentido. E quanto à vedação a vácuo? É realmente eficaz? Sim. Remove o ar, evitando deterioração e queimaduras de congelamento. Uau! Eu deveria tentar selar meus lanches a vácuo. Parece conveniente. Você deve. É uma ótima maneira de economizar dinheiro e reduzir o desperdício. Além disso, ter lanches saudáveis à mão é uma vantagem para todos. Exatamente. É tudo uma questão de sermos inteligentes com nossas escolhas alimentares. Lição 3 Trate-se bem Ei, Ana. Você já se presenteou com algo legal durante o dia. Olá, João. Com certeza. Gosto de me dar pequenas guloseimas, como uma pausa ou um lanche. Essa é uma ótima ideia. Qual é o seu lanche favorito para saborear? Adoro frutas frescas, principalmente maçãs com pasta de amendoim. É tão gostoso. Eu prefiro chocolate amargo. Parece um pouco de indulgência. Chocolate amargo é delicioso. Você tem alguma outra guloseima que você gosta? Às vezes gosto de uma xícara de chá aconchegante. Isso me ajuda a relaxar. O chá é maravilhoso. Gosto de chá de ervas, principalmente de camomila antes de dormir. Isso é reconfortante. Você faz pausas enquanto trabalha ou estuda. Sim. Configurei um cronometro para me lembrar de fazer uma pequena pausa a cada hora. Inteligente. Isso me mantém focada. Eu me alongo um pouco ou faço uma caminhada rápida para clarear minha mente. Ótima ideia. Eu gosto de ouvir música. Isso melhora o meu humor. A música é fantástica para isso. Isso realmente levanta seu ânimo. Exatamente. Cuidar de nós mesmos pode fazer uma grande diferença em nossos dias. Concordo. É importante encontrar alegria nas pequenas coisas. Definitivamente. Vamos continuar encorajando uns aos outros a fazer essas merecidas pausas. lição 4 Entusiasmo com a viagem Oi, Ana. Ouvi dizer que você irá para a Jamaica em breve. Olá, João. Sim. Estou tão animado. Será uma viagem incrível. Isso parece incrível. Quais são os seus planos enquanto você estiver lá? Quero visitar as praias, experimentar a comida local e explorar a cultura. Essas são ótimas ideias. Você já experimentou comida jamancana antes? Ainda não. Mas ouvi dizer que frango condimentado é uma prova obrigatória. Absolutamente. É delicioso e cheio de sabor. Você vai adorar. Mal posso esperar. Também quero visitar algumas cachoeiras. Eu vi fotos e elas parecem de tirar o fogo. Sim. Dons River Falls é um local popular. Você pode escalar as cachoeiras e nadar nas piscinas. Parece muito divertido. Com certeza vou adicioná-lo ao meu itinerário. Você tem alguma atividade planejada para a noite? Espero ouvir um pouco de reggae ao vivo. Ouvi dizer que lá é muito vibrante. Essa é uma ideia fantástica. A jamanca tem uma cena musical rica. Mal posso esperar para experimentar tudo. Alguma dica para se manter seguro durante a viagem? Esteja atento ao que está ao seu redor e mantenha-se os pertences seguros. Bom conselho. Vou-me certificar de ser cauteloso. Não há problema algum. Espero que você tenha uma estadia fantástica na Jamaica. Lição 5 Histórias de Ontário Oi, Ana. Você já ouviu falar da situação recente em Ontário? Olá, João. Sim. Eu li algo sobre isso. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Parece que tem havido algumas reuniões comunitárias. tanto nas suas casas como na taberna local. Isso parece interessante. Que tipo de reuniões eles estão tendo? As pessoas estão se reunindo para discutir questões locais e compartilhar histórias. Adoro a ideia de reuniões comunitárias. Eles fortalecem as conexões. Não acha? Absolutamente. É uma oportunidade para todos expressarem suas opiniões e apoiarem uns aos outros. Você ouviu falar de algum tópico específico que eles estão discutindo? Sim. Eles estão falando sobre melhorar os parques locais e os serviços comunitários. Isso é importante. O acesso aos parques pode realmente melhorar a qualidade de vida. Definitivamente. E é bom ver as pessoas tomando iniciativa. Concordo. É inspirador quando as comunidades se unem por uma causa comum. Sim. Você já participou de reuniões comunitárias? Sim. Eu tenho. Foi gratificante ver como nossas ideias poderiam fazer a diferença. Isso parece ótimo. É fortalecedor fazer parte da solução. Claro que sim. Acho que mais pessoas deveriam se envolver em suas comunidades. Eu não poderia concordar mais. Juntos, podemos criar um impacto positivo. Lição 6 A alegria do streaming Ei, Ana. Você conferiu aquele novo serviço streaming? Olá, João. Sim. Eu amo isso. A qualidade da tela é excelente para assistir vídeos. Concordo. Isso realmente melhora a experiência de visualização. Que programas você assistiu? Já fiz algumas séries. A narrativa é cativante. E você? Acabei de terminar uma série de documentários. Foi informativo e divertido. Isso parece interessante. Há algum recurso especial que você gosta? Sim. Adoro a opção de criar playlists personalizadas. Isso torna mais fácil encontrar meus favoritos. Isso é útil. Também aprecio a capacidade de baixar episódios para visualização offline. Absolutamente. É perfeito para viajar ou quando a internet está lenta. Além disso, gosto de como eles recomendam programas com base no que assisti. Eu também. Ele me apresenta novos conteúdos que, de outra forma, não teria encontrado. Você prefere assistir na tela grande ou no celular? Prefiro uma tela grande para filmes, mas meu telefone é ótimo para episódios rápidos em qualquer lugar. Mesmo aqui, é bom ter opções dependendo de onde estou. Exatamente. O streaming mudou a forma como desfrutamos do entretenimento. Lição 7. Explorando novos pontos turísticos. Ei, Ana. Você já decidiu onde passear amanhã? Olá, João. Ainda estou pensando nisso. Estou pensando em visitar o Museu de Arte. Parece uma ótima escolha. Ouvi dizer que eles têm uma coleção impressionante. Sim. Adoro explorar arte. Isso realmente me inspira. E você? Estou pensando em visitar o Jardim Botânico. Ouvi dizer que eles são lindos nesta época do ano. Isso parece adorável. Gosto de estar rodeado pela natureza. O que você quer ver lá? Quero dar uma olhada nas exposições de flores. Ouvi dizer que eles têm algumas espécies raras. Isso é emocionante. Deve ser incrível ver plantas de climas diferentes. Exatamente. E a atmosfera pacífica é perfeita para relaxar. Concordo. É bom escapar da cidade movimentada por um tempo. Você está planejando levar sua câmera? Definitivamente. Quero capturar alguns momentos lindos. Você também tira fotos. Sim, adoro fotografia. É uma ótima maneira de relembrar minhas aventuras. Que tipo de fotos você gosta de tirar? Adoro fotografia de paisagem, especialmente durante a hora dourada. A luz é mágica. Isso parece impressionante. Mal posso esperar para ver suas fotos dos jardins. Obrigado. Eu adoraria ver suas fotos de arte também. Vamos compartilhar nossas experiências. Lição 8 Conversas sobre moeda Olá, Ana. Estava pensando em trocar alguma moeda para minha viagem. Olá, John. Isso parece inteligente. Você sabe se há taxa para câmbio. Eu não tenho certeza. Ouvi dizer que alguns lugares cobram uma taxa enquanto outros oferecem gratuitamente. É interessante. É importante comparar as taxas antes de trocar. Definitivamente. Vou verificar online as melhores opções. Você já trocou moeda antes? Sim. Fiz isso quando viajei para o exterior. Descobri que os aeroportos costumam cobrar taxas mais altas. Bom saber. Vou evitar trocar no aeroporto, então. o que você fez em vez disso? Procurei casas de câmbio locais na cidade. Eles geralmente têm taxas melhores. Essa é uma ótima dica. Você achou fácil navegar no processo de câmbio? Foi bastante simples. Apenas certifique-se de trazer sua identificação. Vou manter isso em mente. Houve mais alguma coisa que você achou útil. Sim. Sempre acompanho as taxas de câmbio com antecedência. Ajuda nas negociações. Essa é uma estratégia inteligente. Definitivamente farei isso para garantir um acordo justo. E lembre-se de verificar se aceitam cartões. Alguns lugares, sim. Bom ponto. Isso poderia-me salvar de carregar muito dinheiro. Exatamente. É tudo uma questão de estar preparado para uma experiência tranquila. Obrigado pelo conselho. Ana, sinto-me mais confiante sobre isso agora. Lição 9 Prazeres do piquenique Oi, Ana. Você fez um bom piquenique ontem. Olá, João. Sim. Isso é o que importa, certo? Nós nos divertimos muito ao ar livre. Fico feliz em ouvir isso. O que você embalou para o piquenique? Trouxemos sanduíches e batatas fritas. Simples, mas delicioso. E você? Fiz uma salada de frutas e alguns biscoitos caseiros. Eles foram um sucesso. 1. Salada de frutas é refrescante, principalmente em dias quentes. Exatamente. E os biscoitos deram um toque doce e agradável. Você teve algum jogo? Sim. Jogamos frisbee e nos divertimos muito. Foi muito divertido. Isso parece emocionante. Adoro jogos ao ar livre. Isso mantém todos ativos. Absolutamente. Também deitamos na grama e aproveitamos o sol. Parece perfeito. Conseguiu relaxar e curtir a paisagem. Sim, vimos alguns pássaros lindos e até algumas borboletas. A natureza tem um jeito de fazer tudo para ser especial. Não é? Realmente importa. Adoro como os piqueniques unem as pessoas. Eu também. é uma ótima maneira de criar memórias com amigos e familiares. Concordo. Devíamos planear outro piquenique em breve. Talvez com mais amigos. Essa é uma ideia fantástica. Quanto mais, melhor. Vamos fazer acontecer. Lição 10 A amizade é importante. Oi, Ana. Você tem uma melhor amiga com quem pode conversar sobre qualquer coisa. Olá, João. Sim. Lani é meu melhor amigo. Posso compartilhar tudo com ela. Isso é maravilhoso. É ótimo ter alguém em quem você pode confiar completamente. Absolutamente. Estou feliz por tê-la para compartilhar minhas experiências de vida. Sobre que tipo de coisas você costuma falar? Discutimos tudo, desde nossos sonhos até desafios diários. É tão reconfortante. Isso parece bom. Ter alguém para ouvi-lo e apoiá-lo é inestimável. Sim. E também compartilhamos momentos divertidos e risadas, o que torna tudo ainda melhor. O riso é tão importante em uma amizade. Vocês têm alguma lembrança favorita juntos? Ah, definitivamente. Certa vez. Fizemos uma viagem espontânea e foi inesquecível. Isso parece emocionante. Aventuras espontâneas geralmente levam às melhores histórias. Realmente aconteceu. Nos perdemos, mas acabamos descobrindo uma linda praia escondida. Uau! Esses momentos inesperados podem ser os mais especiais. Concordo. É ótimo ter um amigo que está pronto para qualquer coisa. Amizades como essa enriquecem nossas vidas de muitas maneiras. Sim. Sinto-me sortudo por ter Lani ao meu lado. Você tem um amigo próximo. Sim, eu faço. Meu amigo Mark também está sempre lá para mim. Isso é ótimo. É maravilhoso ter amigos que nos apoiam em nossas vidas. Absolutamente. Vamos valorizar essas amizades e criar mais memórias juntos. Lição 11 Conversas de Negócios Ei, Ana. Podemos finalizar os termos do nosso projeto na próxima semana. Olá, João. Sim. Acho que é uma boa ideia encerrar as coisas. Ótimo. Vamos agendar uma reunião então. Qual dia funciona melhor para você? Que tal terça-feira? Estou livre à tarde. Terça-feira também funciona para mim. Vamos dizer 14 horas. Parece perfeito. Podemos revisar tudo e ter certeza de que estamos na mesma página. Exatamente. É importante esclarecer quaisquer detalhes antes de prosseguir. Acordado. Vou preparar a agenda para que possamos cobrir todos os pontos com eficiência. Essa é uma abordagem inteligente. Trarei todos os documentos necessários também. Perfeito. Isso nos ajudará a tomar decisões informadas durante a reunião. Há algum tópico específico que você deseja focar? Gostaria de discutir o orçamento e o cronograma em detalhes. Boa ideia. Esses são aspectos cruciais com os quais precisamos nos alinhar. Além disso, devemos falar sobre as funções e responsabilidades de cada membro da equipe. Definitivamente, papéis claros ajudarão a agilizar o projeto. Estou ansioso pelo nosso encontro. Será produtivo. Eu também. Vamos fazer disso uma discussão de sucesso na próxima semana. Lição 12 A aventura do fitness Oi, Ana. Como você está? Ouvi dizer que você iniciou uma nova rotina de exercícios. Oi, John. Sim, eu tenho. Decidi tentar aliviar o kickboxing. É uma aventura. Isso parece emocionante. O que fez você escolher o kickboxing? Eu queria algo desafiador que também ajudasse a aliviar o estresse. É um ótimo treino. Isso é incrível. Ouvi dizer que o kickboxing é ótimo para desenvolver força e resistência. Realmente é. Além disso, adoro a energia das aulas. Todo mundo está tão motivado. Essa é uma atmosfera fantástica. Você acha difícil acompanhar os movimentos? No começo foi difícil, mas aos poucos estou pegando o jeito. A prática leva à perfeição. Absolutamente. Você está percebendo alguma mudança no seu nível de condicionamento físico? Sim, me sinto mais forte e com mais energia. É incrível quanto progresso eu fiz. Isso é inspirador. Você tem uma técnica ou combinação favorita que você gosta. Adoro a combinação de jab-cross. Parece poderoso quando o executo corretamente. Eu posso imaginar. Deve ser satisfatório dominar essas habilidades. Realmente é. Você tentou alguma atividade nova ultimamente? Tenho caminhado com mais frequência. Explorar a natureza é como uma aventura para mim. Isso é ótimo. Caminhar é uma ótima maneira de se manter ativo enquanto desfruta do ar livre. exatamente. Vamos planejar uma caminhada juntos algum dia. Seria uma aventura divertida. Lição 13 Noções básicas de panificação Oi, Ana. Tenho tentado cozinhar ultimamente. Olá, João. Isso é incrível. O que você tem assado? Comecei com biscoitos e depois passei para bolos. É muito divertido. Isso parece delicioso. Aprendeu alguma dica importante? Sim. Aprendi que é sempre preciso pré-aquecer o forno antes de assar. Absolutamente. Ajuda a garantir um cozimento uniforme. E quanto a medir os ingredientes? Percebi que medir os ingredientes com precisão é crucial para o resultado final. Claro que sim. Um pequeno erro pode alterar a textura e o sabor. Exatamente. Uma vez esqueci de adicionar fermento em pó e os biscoitos ficaram achatados. ou não. Mas essa é uma grande lição aprendida. Você usa alguma ferramenta especial? Sim. Comprei uma balança digital para medições precisas. É uma virada de jogo. Isso é inteligente. Também uso copos e colheres medidoras para líquidos e sólidos. Esses são essenciais. Você tem uma receita favorita que recomenda? Adoro fazer biscoitos com gotas de chocolate. Eles são um clássico e sempre um sucesso. Parece tentador. Vou ter que experimentar essa receita a seguir. Você tem alguma dica secreta? Uma pitada de sal realça o sabor. Equilibra perfeitamente a doçura. Ótima dica. Vou manter isso em mente. Cozinhar é realmente uma arte. Não é? Realmente é. É tudo uma questão de experimentar e descobrir o que funciona para você. Estou animado para continuar melhorando minhas habilidades de cozimento. Vamos compartilhar nossos resultados. Lição 14 Legado de Paz Aiana, você tem lido sobre Martin Luther King Jr. Olá, João. Sim, ele foi uma figura muito influente para os concidadãos e pessoas que amam a paz em todo o mundo. Absolutamente. Sua mensagem de não-violência e igualdade é muito poderosa. Admiro como ele defendeu os direitos civis. Seu discurso e evadrim é icônico. Realmente é. Suas palavras inspiraram muitos a lutar por justiça e igualdade. Você sabia que ele recebeu o Prémio Nobel da Paz em 1964? Sim, esse reconhecimento destacou o seu compromisso com o ativismo não-violento. Seu impacto vai além dos Estados Unidos. Ele é um símbolo de esperança globalmente. Exatamente. As pessoas ainda celebram o seu legado por meio de diversos eventos e programas. Você já participou de algum evento do dia de Martin Luther King? Sim, participei de um projeto de serviço comunitário no ano passado. Foi edificante. Isso é maravilhoso. Retribuir é uma ótima maneira de honrar seu legado. Concordo. Isso nos lembra da importância da unidade e da compaixão. Todos devemos esforçar-nos por promover a paz e a compreensão nas nossas comunidades. Absolutamente. A mensagem de King nos incentiva a defender o que é certo. Seus ensinamentos são atemporais e continuam a inspirar novas gerações. Vamos continuar compartilhando sua história e promovendo seus valores. lição 15 Orçamento inteligente Olá, Ana. Você tem um orçamento específico para seus planos de férias. Olá, João. Sim, sempre reservo uma certa quantia para minhas viagens. Isso me ajuda a permanecer no caminho certo. isso faz sentido. Você também tem um fundo separado para emergências. Absolutamente. Acho que ter um fundo de emergência é crucial para situações inesperadas. concordo. Proporciona tranquilidade quando você sabe que está preparado para qualquer coisa. Como você costuma orçamentar suas despesas? Crie um orçamento mensal que inclui poupanças, contas e atividades de lazer. Essa é uma abordagem inteligente. Você usa algum aplicativo para ajudar no orçamento? Sim. Eu uso um aplicativo de orçamento para controlar minhas despesas e ver para onde vai meu dinheiro. Isso parece útil. Eu mantenho uma planilha simples para monitorar minhas finanças. Uma planilha também funciona bem. É tudo uma questão de encontrar o que melhor combina com você. Exatamente. Também gosto de revisar meu orçamento a cada poucos meses para fazer ajustes. Essa é uma boa prática. A flexibilidade é fundamental quando se trata de orçamento. Você define metas específicas de economia para suas férias? economias mensais menores. Essa é uma ótima estratégia. Isso faz com que a economia pareça mais gerenciável. Claro que sim. É gratificante ver essas economias crescerem com o tempo. Obrigado por assistir. Inscreva-se, curta e compartilhe nossos vídeos e canais. Obrigado por assistir. Tchau.